Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal vamos discutir aqui sobre um assunto bem polêmico. Qual jogo vai se sobressair? O EA Sports FC ou então o eFootball24? Enfim, quero debater um pouco sobre este assunto aqui com vocês. Pois bem, inicialmente quero comentar um pouco sobre dentro das quatro linhas, qual jogo tende a ser melhor em relação ao outro. Pois bem, o EA Sports FC tudo leva a crer que não vai ser tão diferente assim em relação ao que foi o FIFA 23. Evidentemente que deve ter algumas mudanças, algumas introduções de novas features, novas animações, correções de algumas coisas, mas a base vai ser a mesma do FIFA 23. Por outro lado temos o eFootball24 que evidentemente vai permanecer com a base do eFootball23 e deve introduzir novas features, novos recursos para o jogo mais ou menos, como a EA vai fazer com o EA Sports FC. Atualmente pessoal, o eFootball23 dentro das quatro linhas se parece mais com o futebol, me agrada mais do que em relação ao FIFA 23 no seu fim de vida útil. Possa ser que isso mude inicialmente no EA Sports FC e também no eFootball24, possa ser que a EA nos apresente uma gameplay excelente também, mas eu não acredito muito nisso. Enfim, resumindo, dentro das quatro linhas o eFootball pode se sobressair em relação ao FIFA. Comercialmente falando, eu acredito que a EA vai se sobressair em relação ao Konami, se bem que a Konami ultimamente está surpreendendo em questão de estatísticas. Recentemente o eFootball bateu 600 milhões de downloads, não sei dizer se foi um número acumulado desde a introdução do PES Mobile até o eFootball23, mas enfim, eu acredito que é um número acumulado. Mesmo assim, é um número muito grande, mas muito grande mesmo pessoal, devido ao sucesso no mobile evidentemente. Por outro lado, o lado da EA, o FIFA 23 foi um dos jogos mais vendidos da história, né? E estatisticamente o FIFA 23 foi um sucesso e tudo leva a crer que o EA Sports FC deve ser um sucesso também, né? Se bem a EA vai perder o nome FIFA, isso deve ter um decréscimo em relação a vendas, mas por outro lado, a EA vai investir pesado no marketing para fazer com que o pessoal desvincule o nome FIFA da EA e coloque mais na cabeça o EA Sports FC. Evidentemente que a maioria das pessoas vai continuar chamando o EA Sports FC de FIFA, mas enfim, com o tempo as pessoas se acostumam. Então, de forma resumida pessoal, dentro das quatro linhas, tudo leva a crer que a Konami vai se sobressair. No quesito de gameplay, tá? Gráficos, por exemplo, a EA já superou a Konami muito tempo. Mas o que eu gostaria mesmo era ter duas boas opções de jogos de futebol. No fim de vida útil do FIFA 23, por exemplo, o jogo está bem injogável. Gameplay muito arcade, muito rápida e com movimentos que não condizem muito com a realidade. Tudo bem que é só um jogo, que é só um videogame, mas tem que ter um mínimo ali de física dos jogadores, de modo geral, né? Enfim, comente aqui embaixo a sua opinião e qual o jogo que você vai dar mais oportunidades na próxima temporada. No mais é isso, agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu pessoal, um abraço, hein? Tamo junto. Fui! 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 Fui!